Bom, para você participar dessa expedição, a gente pede para você já ter experiência em trequings longos, em trequings onde você pernoitou, de preferência várias vezes, e que tenha experiência em altitude, preferencialmente em montanhas de altitude, tenha feito alguma montanha de altitude, eu acredito que o Aconcagua não seja uma montanha para você começar a escalar de forma nenhuma, já tive pessoas que vieram comigo de fato, não tinham feito nem trekking e conseguiram chegar no cume, o total de duas até hoje, o brasileiro infelizmente ele quer encurtar passos hoje em dia e quer pular toda essa etapa de treinamento e ir direto, ir direto para Aconcagua, infelizmente não funciona assim, o montanhismo não funciona assim, não tem atalho, você tem que ir lá abaixar a cabeça e trabalhar, é por isso que a gente recomenda às pessoas, tem vários roteiros, vários roteiros que a gente recomenda a todo mundo fazer antes de participar do Aconcagua, como eu falei, não seria uma boa montanha para você começar, existem N possibilidades nos Andes, imagina que nos Andes existem 103 montanhas além do Aconcagua, 103 montanhas com mais de 6 mil metros para você escalar, mas enfim, a gente recomenda isso, isso é uma recomendação para quem quer tentar o Aconcagua, se você quiser tentar o Aconcagua mesmo assim, tudo bem, pode vir com a gente, pode vir na expedição, a gente vai fazer o melhor possível para levar você para o cume, no entanto a taxa de desistência dessas pessoas, que não tem experiência, é muito alta, é uma montanha cara, nosso preço é um dos melhores do mercado hoje no Brasil, convido inclusive para vocês compararem o preço e convido quem quiser que achar um preço melhor do que o nosso serviço, que tenha serviços similares obviamente, que venha a gente cobre o preço, não tem problema, falo de peito cheio que hoje o nosso produto é o mais competitivo do país, a gente focou muito em colocar os guias muito bem treinados, imagina que o pessoal que trabalha comigo já teve pelo menos 12 expedições lá na Aconcagua, a gente tem os recordistas de ascensões lá na Aconcagua, eu mesmo que lidero expedições, sou recordista mundial em número de ascensões em montanhas de 6 mil metros, eu estou na minha número 83 agora, então, bom, a gente tem um pessoal muito bem treinado, a gente foca muito em segurança lá na Aconcagua, a gente foca muito, a gente faz chequeios médicos todo dia, mesmo na altitude, a gente faz checagens médicas para prevenir qualquer problema de acontecer, a gente está com um sistema de resgates hoje muito bem alinhado, a gente trabalha com o pessoal da Global Rescue, a gente tem uma parceria com eles recentemente, inclusive, está dando muito certo, eles têm uma forma muito eficiente de resgate, já está tudo alinhado antes da expedição, a gente inclusive fala para eles quem que vai estar, a gente tem um spot ali seguindo a nossa expedição, uma unidade spot ali da Spot Brasil seguindo a nossa expedição, a cada 2 minutos e meio é atualizado, as suas famílias podem fazer o seguimento, inclusive, da nossa expedição, a gente foca muito nessa parte de segurança, a gente tem um ratio de guias, a gente põe um guia para cada 3 pessoas em média, às vezes é menos, porque muita gente desiste, então tem menos pessoas para o guia, mas eu acredito pessoalmente que cada montanha, cada pessoa tem uma montanha para ela, então muitas vezes a sua montanha pode não ser Aconcagua, mas eu convido você a tentar pelo menos outra montanha antes, se você não fez nada, convido você a tentar outra montanha antes, não para eu ganhar mais dinheiro nessa expedição, simplesmente para você conseguir de fato fazer o Cúmida Aconcagua, é uma coisa que eu fico muito triste quando alguém realmente desiste, eu tento o meu melhor para fazer a pessoa chegar lá em cima, mas muitas vezes não era o que ele esperava que seja, ele via as fotos e achava uma coisa muito bonita, e ele chega lá e ele vai ver que, opa, não é realmente isso que eu esperava, então é muito mais frio pode ser, por isso que a gente recomenda você ter lidado com o máximo de coisas possíveis, já ter lidado com altitude, já ter carregado mochila, já ter se cansado muito, já ter pernoitado em barraca, já ter dormido no saco dormir, já ter passado frio, fome, são coisas que acontecem e não é legal você ter tantas coisas novas para lidar pela primeira vez numa montanha como a Concagua, lembrando que a maior montanha das Américas é a maior montanha do hemisfério sul, é a maior montanha fora do Himalaia, ele é que tem quase 7 mil metros, mas enfim, você consegue chegar no cume dele sem você ter que usar as suas mãos, ele não é técnico pela rota normal, ele não é técnico, no entanto, ele tem quase 7 mil metros, pode chegar a 30, 40, abaixo de zero no dia de cume, durante uma tempestade, pode sim, vocês vão ver, já vão ver, ler histórias de muitos acidentes que aconteceram na Concagua, exatamente por pessoas que foram lá e subestimaram a montanha e não voltaram, infelizmente muita gente faleceu, mas a maioria dos problemas que acontecem por lá são por erros, que poderiam ter sido prevenidos por pessoas simplesmente lendo ou tomando algum tipo de precaução básica, antes de ir para a Concagua. Esse fato de você chegar no cume dele sem usar as suas mãos, de fato é um negócio que atrai muita gente, porque diz que eles fazem trekking e pelo fato dele conseguir fazer trekking, ele consegue chegar no cume, não é muito bem assim, você vai de fato andando, mas é muito diferente você andar em altitude, portanto é uma coisa, não deveria ser uma coisa nova para você altitude, a gente tem N roteiros que a gente pode recomendar para você, tanto ali na Argentina mesmo, quanto na Bolívia, no Equador, a gente tem muitos roteiros legais para caramba para a gente tentar, travessias, esse tipo de coisas para você tentar antes de ir para a Concagua, assim você ter uma experiência melhor e consiga chegar no cume com a gente. Lembrando, vocês não pagam a gente para levar você para o cume, vocês pagam a gente para ir para uma expedição dessas e tentar chegar no cume com a maior segurança possível. A gente, inclusive eu recomendo as pessoas para não irem para a Concagua focando no cume, eu recomendo as pessoas irem para lá focando e se divertir. Você indo para uma montanha dessas sem pensar no cume, de fato é o jeito mais eficiente, a aproximação mais eficiente para você fazer cume é não pensar nele, é esquecer dele. Então a gente inclusive quebra a montanha em várias partes, a gente fala primeiro vamos focar em fazer cume em Nido de Condores, que é o nosso campamento 2, ele é tão alto quanto o Elbrus, mas a gente vai não só escalar o Elbrus, que é a maior montanha da Europa, a gente não só vai escalar o Nido de Condores, como a gente vai dormir no cume dele. Então eu diria vamos focar primeiro nisso, vamos fazer cume, vamos dormir lá, depois a gente vai focar em chegar no cume da Concagua. Então é a forma mais eficiente, a aproximação mais eficiente para você lidar com isso. Mas enfim, se é a sua primeira vez, tenta fazer alguma outra expedição, mas se não a gente está aí para você para se divertir e chegar no cume junto.